e fala gente beleza bom dia mais uma vez sejam muito bem-vindo ao canal estamos aqui no mode rune deixa eu dar uma olhadinha aqui ó no mapa a gente está no mapa rio negro esse é o primeiro mapa do snow rune é que vem no pacote que você compra né quando você compra pacote simples ele vem né com com um mapa vamos ver aqui no mapa global então ele vem com michigan com a região de michigan mas vem com o mapa rio negro aí ele vem com represas smallville vem com o lago lago da ilha ilha de drumonte mas tem que desbloquear esses marcos aí o alasca vem com o porto do norte rio da montanha o vale branco baía de pedro legal né aí vem o time pedreira terras aberta é terras alagadas e vem com zime negos que fenda aí tem a península o lago covide cova covide e mandra e aí depois também vai então esse esse daqui ó eles já não são desbloqueado é eles são de dlc tá vendo aqui estão eles estão bloqueados tá vendo esses aqui você tem que desbloquear e esse aqui eles são desbloqueado provavelmente é é dlc que você tem que comprar ó tá vendo mas é show de bola a gente tem que nem 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 terminamos esse então a gente está no rio negro ea gente tem que achar as torres de vigia primeira coisa a gente tem que fazer ó achar os pontos de vigia depois que a gente achar os pontos de vigia né nós vamos aqui a as missões ó essa missão aqui a logística rusk então a gente tem várias missões aqui que nós temos que fazer para desbloquear outro mapa então a gente vai por etapa então vou lançar aí uma série né e vou lançar essa série começando pelo rio negro claro de desbloqueando né o mapa a torre de vigia aqui ó muito bem feito né muito detalhe muito bonito então eu tô com um batedor aqui ó escolheu um batedor legal esse carro vira à toa né suspensão muito alta mas poxa áreas alagadas aqui com os pneus e é para lama para estrada de asfalto é muito fraquinha para lama ele é excelente então a gente vai desbloquear e mais um ponto de vigia vão ver aqui onde tem um ponto de vigia aonde eu estou eu estou eu estou aqui e tem um ponto de vigia lá então eu vou seguir a rota até aqui até uma ponte aqui quando aparecer outra estrada a gente já vai ver mais ou menos que deve abrir essa área aqui ó pra gente começar vamos lá vamos lá vamos ver aqui eu tá dizendo que eu tenho que ir pra lá lá a estrada lá então a gente isso show de bola vamos já invadir isso aqui essa estradinha aqui ó a física dele é muito legal né deixa eu bloquear aqui o como é aqui show agora agora eu bloqueei agora ele tá com a tração vamos lá os três truques dele aqui ó oita vamos lá vamos descobrir essas torres de vigia vira à toa a gente tem que tomar cuidado é que a gente pega um buraco aí tem que arrumar um pra ir lá ó vira à toa se você tem uma graninha aí pra comprar o snowman compra vale a pena ele é muito ruim de jogo tá vendo mas é pô é um batedor muito bom e encara lugares horríveis mesmo acho que eu já cheguei aonde eu precisava chegar em ainda cai com a cara dentro da lama ainda vou jogar um vou jogar um sai perteu peguei um guincho aqui vamos dar uma olhadinha agora aqui não acho que vou ter que entrar ali até aqui que eu falei na ponte né isso show vamos lá coloquei o câmbio automático fica melhor de jogar muito legal então como eu tava falando tem uma graninha aí guarda compra deu muito legal depois a gente vai eliminando alguns a ponte a ponte é pra cá a ponte aí ó show a paisagem linda maravilhosa um jogo por muito interessante a gente tá começando então não tem necessidade de comprar as DLC fica de olho deixa ela salva ela lá no dos seus desejos que quando ela tiver aí uma um preço bom a torre de vigia a torre de vigia lá tá vendo lá em cima no altão lá lá no alto lá tem que chegar lá acho que dá pra chegar lá não sei se dá por cima não sei se dá por baixo tanto faz se você marcar uma pista pra ir tá vendo ó deixa eu ver se eu consigo ele é ruim de jogo ruim de jogo pra caralho mas pode encarar um buraco com ele aí uma lama com ele aí que ele chega a paisagem é bem maneira bem bonita deixa eu ver se tem uma subida aqui eu não tô achando uma subida aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa se eu posso ir eu tava ah é tá certo dá pra subir por aqui ó deve ser aqui na frente ó a torre de vigia tá ali atrás acho que dá pra subir por ali isso né agora a gente vai 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 subir por aqui ó não né aqui não não ou é é assim aí a lama sal aí ó é aqui mesmo que nós vamos subir ó aí é aí mesmo vamos encarar isso aí pra abrir a primeira torre de vigia aí tem um caminho ali mas é um caminho nosso não acho que é esse aqui eu acho né esse aqui é um caminhozinho nosso aqui vou tentar aqui ó vamos ver se sobe né pegou a pedra já era eu acho que não é é acho que não é não vamos apelar é 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 ali ó viu pertinho hein e se tombar é diferente do do mud runner a gente podia pegar um caminhão de é é como é que fala teleportar um caminhão de ajuda aqui a torre tá por aí agora tá logo aqui ó tá logo aqui ó tá sem olha lá ela lá show em chegando em aí aí abre-se mais um pedaço do mapa ó ó beleza podemos subir nela pra gente dar uma olhadinha a ponte a ponte olha lá a paisagem show de bola deixa eu virar aqui o mapa deixa eu virar aqui o mapa assim e começar a nossa tarefa e começar a nossa tarefa a tarefa cara serviço aqui que você pega aqui você é tem que usar um determinado tipo de caminhão bem eu tô aqui embaixo na torre então pra mim e pra lá eu tenho que continuar aqui seguindo viagem ó indo por aqui ou eu ou ou é ou aqui ó por aqui aí tu desce aqui chega na estrada e vai até lá show beleza vamos ver aquilo ali mesmo ó então quando você for começar a a jogar né eu vou deixar na descrição do vídeo os links de os vídeos anteriores a esse que mostra muito sobre você configurar o jogo configurar volante é no caso o meu volante é um volante é mc é um volante caseiro eu uso encoder incremental arduino leonardo passar com cuidado aí tá vendo se capotar já era estraga o serviço ó muita pedra a lama só que não tem velocidade né você tem que tenha desafio ó você tem muito desafio aí pra você encarar antes de você encarar você estudar o terreno vê se passa se não passa você tem que estar se mantendo sempre perto de árvores por quê porque se você precisar de um guincho você tem que ter um ponto de fixação se você não tiver um ponto de fixação já era você vai ter que se virar pra sair sem ponto de fixação e como eu tava falando eu vou deixar na descrição do vídeo aí é pra cá mesmo que eu vou subir eu vou deixar na descrição do vídeo uns links de uns vídeos anteriores que mostram as configurações aí legal pra você iniciar o jogo deixando aí a compra de veículos pra você colocar dinheiro aí à disposição pra você comprar os veículos não adianta tu vai ficar limitado um pouco dinheiro pouco veículo uma cachoeirinha caindo aí legal né maneiro tem um pôr de gasolina ali ó tô meio sem sem combustível a gente tem que tá sempre eita tá sempre evitando de de destruir todo o mapa né tudo que você passar aí você destrói você tira um cone do lugar você quebra uma placa daquela pra abastecer ela tá num posto de gasolina vamos pedir um C pra abastecer você tem que apertar o F ah o tanque cheio ó show beleza agora a gente vai ver ali onde é a torre a gente tá aqui no posto tem uma torre aqui tem uma torre aqui essa torre aqui nós achamos uma aqui cadê que nós achamos a gente já andou bem a gente achou uma aqui perto da ponte aqui nós achamos essa olha o trajetão que nós andamos descemos aqui né passamos na água vamos ao posto de gasolina né agora a gente vai essa torre aqui deixa eu ver se eu consigo é não vou ver se eu vou por aqui ó ó vou encarar se lamassar se tiver lama né pra gente poder que vai pegar ela aqui ela vai abrir essa essa beiradinha aqui ó essa aqui vai abrir isso aqui todo né show vamo lá se eu não tô enganado é aqui atrás ó deixa eu só tirar aqui uma música aqui no áudio ó volume interface som interface som é os controles deixa eu só dar uma olhadinha aqui no eu não tô gostando disso Vamos lá. Deixa eu ver se é aqui. Não achei o que eu queria. Tá bom, não gostei não. Depois eu vou procurar porque eu tô meio... Vou passar por cima da calçada aqui mesmo. Vou passar no círculo aqui pra não agarrar ele. Já conheço. E se der mole a gente agarra ele. Tá vendo se não fizer o... A torre é ali pertinho, viu? E aí a gente já vai abrir mais uma torre. Show. Também a gente pode dar uma olhadinha. Na área toda, ó. Olha aí. O mapa é muito maneiro o mapa. Pronto. Onde eu tô aqui? Beleza. Aqui. Abri o pedaço aqui, viu? Isso. Agora eu preciso chegar nela lá. Como eu tô aqui, eu preciso chegar nela. Deixa eu ver o que que eu faço. Lá é tudo fechado. Aqui é tudo fechado. Fui lá uma vez. Isso aí. Às vezes parece que é longe, né? Mas não é. Vambora. A gente tá começando aí a série. Primeira série do Snow Looner. E vamos trazer aí alguns jogos falando sobre o jogo e falando sobre... Era aqui mesmo? Agora eu vou entrar aqui mesmo. Oi. Tomba não. Se tombar já era. É que a rua é ali atrás. Se eu der mole aqui, se eu tombar, eu não consigo ter que ir lá pegar um outro caminhão pra vir resgatá-lo. Tem uma subida ali, ó. O que você é? Não, não é aqui não. É, dá ré aí, rapaz. Deixa eu ver aqui. Eu tô meio perdido aqui. Acho que eu não tô pulando errado. Não. 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 Tem cor, você tem que fazer devagar Senão ele derrapa e sai da cor Sai da pista Tomar cuidado Aquela torre ali nós já achamos Agora é essa aqui Nós temos que subir Eu subi, eu tinha que descer É isso mesmo, tá vendo? Eu tinha subido Eu sou um Zé, né? Ó, o posto feedback aqui atua firme mesmo O volante fica duro A ver se vocês podem perceber Olha que mapa maneiro Aí são pontos de tarefa Aí você pega madeira Pega tronco Pra levar pra outro lugar Quando precisar E agora não, pra onde? Vamos continuar subindo Esse primeiro mapa É um mapa muito legal Tem muito desafio Mas os outros São mais desafiadores Ué, lá da estrada não, neguinho Não é aqui, vamos pegar uma review Não parece Às vezes no mapa parece longe Mas não é não Ó, já vamos pegar aquela reta Lembra? Lá no final Aí dentro da cidade Aqui, por aqui Dá pra gente entrar lá Por onde eu falei Que a gente ia entrar por lá Pelo fundo Ela tudo bloqueia Ih, a igreja tá batendo sino aí Ó Ó, uma anteninha ali Véia Olha lá Temos bloqueio aí Vamos lá Ó, tem mais um Um evento aqui Tá vendo? Aí a gente precisa de um caminhão É Que 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 puxa aí uma carreta, né Com a quinta roda, né Ó Ó lá Pra gente vir pegar essas cargas aí E levar pra onde precisar Isso é quando a gente desbloqueia o mapa E a gente começar a pegar evento Aí, ó Não caber aí Vamos ter que passar aí Garra não Carretão não passa Já sabe, né Acho que eu já terminei aqui o mapa Vamos ver Terminei Show A gente vem aqui Vai aqui Vem aqui Pega aqui A gente vai até nesse entroncamento Aqui Vamos ver o que que acontece lá Ó Segura Ó Eita Ó Áreas alagadas Igual o do É Mudroner É Ó Ó Ó Ó Vamos chamar no pedal aí Pra gente A gente passa aí Dentro dessas áreas aí Lembrando Fica perto das Árvores Que é pra poder Que é pra poder você guinchar Já andar melhor Já andar melhor Que ali anda mais devagar Bem Bem É lá mesmo que nós vamos Ó Então Não preciso nem mais abrir o mapa Tem uma subidinha ali Ó Show Show Tirada reduzida Isso aqui a gente pode fazer também Na botão box A programação Certinha pra você Tá usando Ó Caiu Bota na reduzida Que aí a reduzida Agora você pode botar o pé lá embaixo Que ele vai andar de acordo com o que ele precisar E Torre Chegamos em mais uma torre que vigia né Agora a gente já descompactou Dá uma olhadinha na situação Aí E agora a gente vai dar o que? Um mapa aqui pra gente ver o que que tá faltando Falta três Do lado de cá Três Três áreas Do lado de cá Pra gente tá desbloqueando Todo esse mapa E Às vezes eu me perco Faltou a K E é bem distante agora Vendo aqui pra cá É meio complicado Então eu tenho que sair pra cá Voltar pra pista Tá É pertinho Parece longe Que eu vou pra lá Então Essa pista Deixa eu ver se tem uma pista boa aqui Tudo alagado Só essa aqui que tá legal Entendeu? Então você Eu vou dar um jeito De chegar aqui De pular pra cá Aí eu venho todinho pra cá Ó Era pra cá Não Errei É pra cá que eu quero Ó Então vamos lá Aqui deve ter uma ligação Aqui Vamos nós Vamos acelerar aqui Pela essa áreazinha Que não foi Ainda não passou a roda Então Um buraco novo Né Que a gente tá fazendo Encaixar aí Pra onde a gente vê Onde vai agora Pra cá Pra outro lado Passa na água A roda já fica toda lavada Ó Ó lá É lá É lá É lá E nós Vamos ó Lembre-se Procure uma árvore Ó lá Uma árvore lá Ó Reduz Joga nessas partezinhas Assim que ainda não Entrou roda ainda Agora pra onde eu vou Deve ser pra lá Aí tá vendo Que cada Trechinho desse Tem uma pontinha De árvore Ó Ó Ó É isso mesmo Tô na reduzida Procurando aqui Um pontinho Pra poder passar Mas como tem Marca de pneu aqui Marca de pneu ali Ó Os macros desse carro Ele é Não sei se ele é alto Se ele é baixo Eu acho que é alto Tô procurando ele Onde eu botei ele Aqui Não tô achando Não tô achando Não tô achando Não O guincho dele É potente Já é legal Como é que as plantinhas Abaixam tudo Conseguindo sair Por aqui Por essa floresta Essas arvorezinhas Aqui Tá dando certo Tá dando certo Né Suntando umas ramas Pelereca Aí Tá ficando Ó Tá no fundo Se tu tem um som 5.1 7.1 Tu tá ouvindo Mistério no fundo Aí Uma perereca Gritando Aí Ó Ó Olha lá Pra onde que eu tenho Que ir As árvores Aí Café As árvores Pegar um caminhão Show de bola Show de bola Passamos Esse batedor Aí Também É show Né Só que se você Não habilitar Lá Um dinheiro Lá E você Começar Com o dinheiro Bom Você Não consegue Comprar Um batedor Desse Agora Não É Ali Tá dizendo Que é ali Né Tá diminuindo Ó 43 Aí Mesmo Agora Não sei Se é por ali Ou se é por aqui Vamos ver Se passa Na água Aqui Acho que passa Passa Tem um barco Aqui Esse barco Aqui Um barco Virado Ali Aí Show de bola Vai lavar as rodinhas Aí agora vai sujar E agora já lava A água A física É maravilhosa Desse jogo Né Pensei que tinha acabado O combustível Não pode Eu trouxe reserva Também Mas olha lá 50 litros Já gastamos 60 Come bem Depois de gasolina Que é bom Nada Mas eu trouxe Combustível Aqui em cima Olha lá Quanto tanque Quanto tanque De diesel Aí Olha aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais um step Mais uma caixa De suplemento Suprimento Aí já posso tirar Da reduzida E botar Um bichinho Para andar Opa Opa Vamos Ué Eu sei que era a torre de vigia Mas não é não A torre de vigia Parece que é aquela lá Também tem muito lugar Aqui de material Olha Tem um caminhão ali A gente pode ali Acho que dá para desbloquear ele Deixa eu ver Chegar perto dele Desbloqueia Deixa eu desbloquear Deixa eu desbloquear Dá para saber o que que é O que que nós desbloqueamos ali É Deu para ver Mas tá bom A torre de vigia ali embaixo Olha o que eu falei Que era a torre de vigia Ali não passa Vamos ver Por onde a gente pode passar Eu tenho que passar Por aí mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos encarar Vamos ver qual é Será que dá para a gente ir pela água Acho que não dá não Vou dar Tô vendo lugar nenhum Para a gente encarar em Vamos tentar ali Se não der a gente volta Eu acho que não dá não Reduzido Reduzido Valeu Tem um buraco aqui A água está até escura Vamos subir aí Vamos subir aí Vamos subir aí A água mais forte Mais forte Show de bola Viu Agora será que eu passei Será que a torre de vigia Desse lado aqui mesmo É Aqui Passei A torre de vigia Aqui não é Não A torre de vigia Está lá na frente É isso aí Vou até aqui Ali de repente Tem outro Tem outro acesso Para mim O buraco Aí Aí Encaixa essa flor Viu Parece longe Mas não é não É que eu Abri mais um mapinha Aí Show de bola Viu Ó É aqui Aqui Vamos lá ver O carro caiu aí dentro Aqui mesmo Está vendo O mapa é gostoso de jogar Mas não Vai sendo tão fácil Não Ó A gente não sabe nem Eu não sei O que eu vou encontrar Pela frente Aí Deixa eu ver Se é um aqui É Você também pode Entrar aqui Dá para sentar Dentro da cabine Aí Mas aí você também Não vê nada Já era Chegamos Chegamos numa pista aí Olha a maçã Batedorzinho É bom Só que a gente 23 litro Aí Chegamos num canto Opa Aqui é fechado Deixa eu ver Aqui agora Aqui é fechado Aí Para lá É fechado A torre de vigia Para cá Está fechado A gente vai ter que cair Dentro do mato Aí Isso aí Quando chegar lá Na torre de vigia A gente joga Aí mais um Umas litragens Aí para dentro Do caminhão Para dentro Do nosso 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 Opa Tem uma entrada Aqui Deixa eu ver Essa entrada Essa entrada Você pode levar A gente para lá E é isso mesmo E leva Rui de jogo Rui de jogo Rui de jogo Rui de jogo Mais Um bichinho Ele está levando A gente Longe Sem ter problema Só que ele tem aqui Quando você vai Comprar ele Você Já Opa Não Aí eu estou Voltando Ali É aqui Acho que eu estou Dando a volta Deixa eu ver É Eu estou Dando Eu estou Vindo para o outro lado Vai vir De novo Vamos tomar cuidado Senão tu gasta combustível 17 litros Vamos lá Opa É para cá mesmo Está vendo Estão indo para lá Isso Agora sim Ó Ó Eu sei que você Estava aí É para o outro lado É para o outro lado Mas não dava Para te ouvir Não Ó Acho que eu estou Quase Aí Isso 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 E aí Cheguei 13 litros Se atenta Aí Aqui mesmo Ó Ó Agora deixa eu Colocar A torre lá Eee Torre difícil Hein Uns 12 litros Que engano Ali ó Uma bichinha ali Perda maneira É isso aí Fez de mão Se não a criança Volta hein Aí Mais uma torre de vigia Uma pontezinha lá Andamos pra caraca Tá vendo Abrimos mais um larguinho aqui Aqui tá fechado E tem uma torre ali Se ali tá fechado Aqui tá fechado Tá vendo E tem uma torre ali ó Dá pra subir aqui Passar no rio ali Ó A gente pode voltar Aqui não tá fechado Aí pode Subir Cadê a torre Isso Subir Subir Deve ter um caminho Por aqui Por trás Das árvores Vamos abastecer Agora ó Oito litros Tu vem aqui No Vzinho Ó Reabastecer É Só andar aqui ó Do rec Do teto Deixa eu ver Vinte e sete litros F Trinta e quatro Dá mais? Oitenta e oito Tô completo Não sei quanto eu tenho Cento e dez Cento e dez Cento e dez Cento e dez Dezessete Tem dezessete litros Só Show de bola Vamo lá Vamo lá Mas não vamo lá A gente tem que voltar Isso O que eu falei Para vocês Agora eu vou ter que Deixa eu ver se eu consigo Levar Consegui ligar o motor Segura aí Eu dei sorte Que eu consegui ligar o motor Só isso que eu dei Sorte Teve vezes aí Que eu não consegui ligar o motor O negócio é jogar o carro De morra abaixo Para chegar lá embaixo Ó E é para cá Que nós vamos O que aconteceu Nós demos sorte Porque geralmente Quando o carro está tombado Você não consegue ligar o motor Não consegue ligar o motor Você não consegue acessar um guincho Não consegue acessar nada Nós demos sorte Um stepzinho ali Deixa eu ver se é para Se é para pegar Ou o que que é Deixa eu ver Excluir Excluir Resgatar Acender luzes Reabastecer Reparar Carga Carga Ah não Remover carga Não quero remover carga Nossa Eu não estou precisando Acho que se eu estivesse precisando Do pneu Agora sim Agora vamos começar Dei sorte Agastei 7 litros Para vir até aqui Ô beberrão Opa Estou empolgando Rato Ó Deixa eu ver É mesmo Viu Subir ali Mas era aqui Que eu tinha que ter entrado Olha lá Opa Tem um posto de gasolina aí Por aí Me leva um posto de gasolina lá Acabar-se louco Ainda tem que limpar a piscina Rapaz Olha só Olha só Show aí Show aí Fica destruindo essas arvorezinhas Depois ela não cresce E aí você não tem trabalho né, que a gente vive de árvore, a gente corta, mas a gente planta, e vale ó, pedregulhão, aí já é, aí não tem jeito não, e já gastei quase 15 litros, hein, vamos lá, e agora a gente tá dando uma volta, né, pra sair daquela, vamos subir, vamos cortar um caminho aqui também, vamos subir aqui ali, acho que vamos subir ali, não vamos lá não, porque lá a ponte tá interditada, a gente vai dar a volta por trás aqui, ó, viu, eita, caraca, ó o valãozinho, não viu, valão não, né, ó lá, vim da pedra, ó lá, muito legal, e aí, vale a pena, deixa aí no comentário, agora quando eu vou, lá tá, né, acabou, não é, deixa ver onde eu tô, aqui ó, show de bola, chegamos, hein, mais uma, mais um ponto de, não é, tá no freio de mão aqui, tem que botar, senão quando você voltar, seu carro já tá lá embaixo, vai, viu, ó, bem molinha ali, viu, tem uma pancada na pedra, a pedra, a pedra, a pedra rolando, não, parou, não, parou, cheguei mais um ponto, eu acho que é o último, né, ou tem mais um, vem aqui em cima, hein, dá uma olhadinha por aí, nem botei o freio de mão, será que o carro vai descer, não, né, não, vamos ver, se abrimos todos os pontos, falta um ponto de vigia, e esse ponto, e esse ponto é lá do outro lado, ó, e eu estou lá em cima, e esse, esse caminhãozinho aqui, ele tá lá em cima, ó, e aonde é a garagem aqui, só você vir aqui, procurar onde é a garagem, a entrada da garagem, ah, é aqui, a entrada da garagem é aqui, e eu tô aqui, então vai ser melhor descer mesmo, então como vocês viram, né, já desbloqueei todo o mapa, falta só esse ponto de vigia aqui, eu vou deixar esse ponto de vigia aqui, pra desbloquear em off, né, a gente já fez bastante aventura aí, e eu vou vir com a segunda parte, já fazendo, é, uma missão, né, já tá, trabalhando no mapa aí, fazendo missão, então, beleza, tamo aí com o nosso batedor, a gente vai levar ele pra garagem, e vamos voltar aí, outro momento, acompanha aí essa série aí, do SnowRunner, valeu!